Clube. Bem, vamos começar a falar um pouquinho dos nossos clubes e a gente destaca inicialmente o Atlético, que vai ter a volta de jogadores importantes que estavam afastados das últimas partidas para o último compromisso desta primeira fase, domingo 4 da tarde, lá no Estádio do Café em Londrina. Jogo que vai ter transmissão aqui da Jovem Pan News, Curitiba, Alexandre Senechal. Comentei no bate-pronto de ontem e também no de segunda-feira, o Bento, goleiro titular do Atlético, ele não jogou as últimas duas partidas por conta de dores musculares. E o camisa 1 está recuperado, treinou na reapresentação do clube ontem, lá no CT do Caju, lá no Cate Caju, como o Atlético gosta de chamar, o CT Alfredo Gotardi. O Bento é nome certo para enfrentar o Londrina, 4 da tarde, lá no Estádio do Café, na última rodada do Paranaense. Aquele jogo que tem transmissão da Jovem Pan News FM. A gente vai fazer, Linhares, aquela transmissão, aquele ping-pong lá, aquele lance-lance. Que tem o jogo do Coritiba no mesmo horário, né? Exatamente. Seis partidas são no mesmo horário. Vamos fazer uma transmissão estilo rádio gaúcho, né? É. Quando jogam Grêmio Internacional simultaneamente, Atlético e Cruzeiro lá em Minas também, às vezes é transmitido dessa forma. Nós vamos, então, dividir a transmissão, né? Eu estarei lá em Londrina com o jogo do Atlético. O Elísio Júnior vai à Ponta Grossa com a nossa equipe, né? Transmitir o jogo do Coritiba. E a gente vai narrar, né? Os lances conforme as partidas forem se desenvolvendo, né? E vai ser legal, assim. É um trabalho raro de a gente, como narrador, realizar, né? Mas vamos estar na transmissão simultânea dos dois jogos e com todo o acompanhamento de toda a rodada. Porque não é só a dupla atletiva, né? Todos os jogos são decisivos, né? Impressionante como chega o campeonato nesta última rodada. A gente só não tem a luta pelo rebaixamento, porque Rio Branco e Foz já estão rebaixados. Mas temos cinco times disputando três vagas, né? No G8 e tem a disputa por posições, como vai ser o caso em Ponta Grossa, do confronto direto, né? O único time que está tranquilo já com a situação decidida é o Atlético, que tem 28 pontos. Não pode ser alcançado. Mas o Atlético busca uma marca importante de chegar a 31 pontos para justamente levar vantagens até o final. E a gente até estava comentando ontem aqui no Bate Pronto. O último campeão invicto do campeonato estadual foi o Coritiba em 2011, né? E o Atlético pode quebrar esse tabu, né? O Coritiba também pode quebrar esse tabu. São os dois únicos invictos até aqui na competição. E há uma certa tendência, né? Claro que a gente não pode assegurar isso 100%, né? Mas há uma certa tendência de que Coritiba e Atlético possam disputar o título estadual nesse ano. Claro que tem o Operário, que está fazendo uma grande campanha, né? A gente tem o Maringá, que ano passado foi vice-campeão. O próprio Cianorte, que faz um belo trabalho. Então, acho que está aí uma briga boa aí nessa fase de mata-mata. E sobre a questão da matemática, Linha, antes de eu passar aqui os jogadores que estão de volta. Se o Maringá não vencer, ele tem 18 pontos. Se o Maringá não vencer e o Atlético vencer, o Atlético, em relação ao Maringá, numa eventual semifinal, já estaria garantido, independente dos placares da semifinal, para jogar a semifinal em casa. E o Cianorte é a mesma coisa. O Cianorte pode chegar a 19, mas daí o Atlético teria que empatar dois jogos para passar nos pênaltis nas quartas. E aí já não chegaria também. É, a pontuação mínima que um time pode fazer nas próximas fases é dois empates, né? Dois pontos, né? E ganhar nos pênaltis a vaga. Seria o caso de se fazer o número... Porque se ganhar um jogo e perder outro, faz três pontos, então faz mais. O Atlético vencendo o Londrina pode até empatar os dois jogos das quartas de final e eventualmente passar nos pênaltis para decidir a semifinal já em casa, já garantido. Então tem essa questão. Aí, claro, se não vencer o Londrina, vitórias de Maringá e Cianorte ainda deixariam aberta a questão para a semifinal, né? Que eles poderiam ser alcançados. Perdão. Na questão dos jogos, o Maringá enfrenta o São Joséense em casa. Cianorte pega o Arucô também em casa. Então dois jogos em que os dois times que brigam pela quarta colocação são os favoritos. Mas voltando a falar do Furacão, a questão do campo. O goleiro Bento volta, deve ser titular na partida contra o Londrina lá no Estádio do Café. Quem volta também, depois de problemas na coxa, é o lateral direito, Madson. Madson fica à disposição. O Madson que nos últimos três jogos não esteve nem no banco de reservas do técnico Paulo Turra para entrar nas partidas. E agora sim volta. Até porque o Kelvin é o jogador com mais tempo de jogo. Depois que o Bento ficou de fora nas duas últimas partidas, o Leo Link acabou sendo titular por conta dos problemas musculares do Bento. O Kelvin acabou ultrapassando o Bento nessa questão de minutagem e questão de partidas também disputadas com a camisa do Furacão em 2023. Então seria uma chance para o técnico Paulo Turra testar o Madson. O Madson que só foi titular uma vez com o Paulo Turra em 2023. Pelo outro lado da defesa, o Fernando ainda tem problemas no tornozelo. É dúvida para essa partida de domingo. Tem, claro, ainda o restante da semana para avaliar se o lateral esquerdo que veio da Chapecoense no início da temporada terá condições. O Eric está em transição também, assim como o Fernando, mas o Eric é mais provável que volte. O Eric teve também problemas físicos na última partida também não atuou. E aí fica a expectativa no ataque, né? Porque tem o Rômulo e o Marcelo Cirino, os dois com problemas ainda um pouco mais graves, ainda em trabalho com o departamento médico do Atlético. Ainda tem o Marcelo Cirino. Ainda tem o Marcelo Cirino. E ainda tem o Marcelo Cirino. O Marcelo Cirino joga no Atlético. A gente fala muito que tem o Pablo, tem o Vitor Roque, tem o Rômulo, ainda tem o Arriagada e ainda tem o Marcelo Cirino. O Marcelo Cirino que jogou muitas partidas como o 9 no ano passado. O Marcelo que já é um jogador mais experiente e não joga mais pelas pontas como atuava da Serineta. Da Serineta. Do título da Copa do Brasil de 2019. São grandes opções, hein? São várias opções. Acho que o Paulo Turro, ele tá com aquela figurinha, né? Que a gente usa nas conversas, daquela cabecinha assim, a mil, né? Sabe? Aquela figurinha que a gente usa quando vai mandar mensagem. Nossa, o que eu faço, né? Porque no ataque são muitas opções. E ali também existe uma briga que a gente já debateu sobre isso. E é sempre um assunto muito evidente nesse momento por conta da volta do Vitor Roque que seria como é que ele vai armar esse Atlético, né? Com a presença do Vitor Roque mantendo o Pablo também no time que tá em excelente momento e é o artilheiro do Atlético, vem sendo um grande líder do time em campo. Mas eu acredito que a volta do Madson também traz pro Atlético um pouco mais de força nessa questão aérea. Ele é um jogador super versátil, né? Atua tanto defensivamente como também criando jogadas ali pela lateral. É um bom lateral. É uma ótima opção também pra essa lateral direita do furacão. O Atlético tem a vantagem, primeiro, da questão física, né? Porque ficou aí uma semana tranquilo. Os jogadores até tiveram a folga, né? Nesse carnaval puderam voltar agora só a treinar ontem, né? Voltaram a se reapresentar. Isso traz uma tranquilidade também à questão de recuperação muscular dos jogadores que o Paulo Turra às vezes vinha fazendo alguns ajustes na equipe por uma questão de poupar mesmo, né? De poder ter os jogadores sem nenhum risco de lesão. E ele teve essa folga agora com os jogos uma vez por semana. Isso traz também uma tranquilidade pro treinador. E ele pode colocar em campo o que ele tem de melhor, né? Montando um Atlético ideal pras fases decisivas do Campeonato Paranaense. Porque agora, né? O time tá tranquilo. Claro que vai com essa proposta de manter o melhor futebol, de buscar uma vitória jogando fora de casa, mas já garantido na liderança do Campeonato Paranaense com essa questão mental muito bem trabalhada e tranquila. O Atlético vai pra Londrina sem aquela pressão de querer mostrar resultado, de precisar do resultado principalmente, né? Então, deixa o treinador com uma tranquilidade pra montar a equipe, né? E pra conseguir manter essa invencibilidade no Campeonato Paranaense. Até porque o Atlético tem, como a gente falou, da matemática, né? Tem essa questão também mais tranquila. Já a semifinal praticamente garantiu o que vai fazer na arena. E aí só teria que somar pontos pra uma eventual final pra poder decidir com o apoio da sua torcida.